bem vindos ao meu canal pessoal nesse vídeo trazendo pra vocês aí mais uma maneira de como ganhar dinheiro na internet seja com seu canal no youtube com o seu facebook ou qualquer outra rede sociais mas antes você não é inscrito no canal peço que se inscreva para não perder novos vídeos o site que vamos usar o hotmart vocês já devem ter ouvido falar esse esse site funciona da seguinte forma tem várias pessoas que divulgam os seus produtos cursos nesse site nessa plataforma e se você consegue ser afiliado deles você vem uma comissão no caso aqui esse curso de inglês a comissão vai até 471 reais e 54 centavos abrindo aqui ó você pode ver que ele tem um grau de temperatura muito quente que é 150 graus é blueprint 100% e satisfação 4.78 por cento ele tem uma boa satisfação para isso que você pode fazer vocês podem estar clicando vocês vão fazer o seu cadastro login e senha com seus dados pessoais igual como todo outro site de vendas e vocês vão clicar aqui nesse botão que está escrito solicitar a filiação demora um tempinho aí para eles aceitarem eles aceitando a sua filiação eles vão te dar todo um pacote para você estar divulgando o link e vocês podem estar encurtando esse link com alguns encurtadores aí beleza aqui é a filiação ele tem todo as informações do curso explica direitinho passo a passo o idioma tudo tudo certinho e tem a afiliação ele se especifica que o preço final para o cliente em 1997 reais a sua comissão é de até 471 reais beleza é simples não tem muito segredo a única coisa que vocês vão ter que fazer é divulgar bastante saber divulgar pesquisar como divulgar logo vou fazer outros vídeos falando sobre como divulgar é os seus dentes do hotmart nos lugares certos o avatar tudo certinho aqui pessoal vocês podem estar pesquisando sobre o que vocês querem divulgar na internet aqui é o painel de controle aonde quando você fazer essa conta você acessar você não tiver nenhuma filiação nem o link já pra você divulgar vai te dar as opções aqui ó você já criou um produto já é um afiliado não sabe como começar então aqui explica tudo pra você gente é uma maneira que você tem de ganhar dinheiro aí na internet aí apenas divulgando seus links aí beleza aqui ó tem a parte do saldo que queria mostrar pra vocês também no caso eu não tenho saldo algum pois eu fiz a conta pra mostrar pra vocês aí e vocês recebem pelo hotpay antigamente receber pelo paypal não sei se apertou pelo celular e eu não consigo ver deixa eu tentar ligar o modo desktop pra mostrar pra vocês aí se volta que antigamente você conseguiu você conseguia receber via paypal também a internet está um pouco lenta é isso mesmo pessoal pagamento não não tem mais pagamento no paypal é pelo hotpay faz a conta no hotpay e você pode acessar sua conta bancária no caso aqui meu saldo é zero como vocês podem ver e esse aqui é o painel aqui tem um histórico de saco escrito em todo um processo vou colocar aqui pra vocês ó no relatórios você consegue ter uma base de quanto você ganha quanto você não ganha ó aqui ó como você tiver conectado e feita a conta você vai ter acesso vai aparecer tudo tudo isso daqui ó venda por país vendas por a origem das vendas e manual e receita então é uma maneira aí que eu já disse pra você de você ganhar dinheiro não vou dizer que você vai ganhar um mar de dinheiro vai depender do seu desempenho já vi muitas pessoas ganhando muito dinheiro com essa plataforma beleza eu vou deixar o link na descrição e lembrando pessoal que tem um aplicativo também que você vai acessar com o seu mesmo meio que você se cadastrar no site você vai se aparecer lá para você o campo para você colocar o seu e-mail e senha e lá só vai aparecer os seus ganhos beleza espero que tenham gostado ela não é como já disse não é mágica mas é uma maneira se você se esforçar e saber divulgar você pode ganhar um bom dinheiro espero que tenham gostado e até o próximo vídeo